ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Bate boca na Assembleia Legislativa. Deputado Vicente, eu sou verdadeiro, eu sou verdadeiro, eu não sou covarde, eu sou covarde. O deputado Davi Almeida acusa alguns parlamentares de pedirem a cassação do mandato dele. Fui à tribuna para fazer o comunicado e reagir de uma forma que eu acho que eu devia reagir, porque toda vez eu vou pelo diálogo, eu vou pelo entendimento. Em meio à confusão no plenário, educadores pedem reajuste salarial e decidem manter a greve. Defesa da Assembleia Legislativa. Arthur Bisneto e Marcos Rota deixam o secretariado para concorrer às eleições. Operação Banzeiro, mais de 10 pessoas são presas por tráfico de drogas e com armamento de guerra. Piratas dos rios, prejuízos causados aos empresários chegam a quase 100 milhões de reais por ano. São os destaques do Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Muito boa noite para você. Confusão entre deputados se junta à manifestação dos educadores na Assembleia Legislativa. O presidente da casa, deputado Davi Almeida, acusou alguns parlamentares de pedir a cassação do mandato dele. E em meio a reivindicações de professores, o secretário de Educação, mais uma vez, não compareceu à casa. Por volta das seis da manhã, a fila de professores já era grande na porta do auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas. Tive a ouvir o secretário para ver a proposta dele que ele tem para a gente, uma proposta que seja decente. A gente está aqui para reivindicar nosso direito. A expectativa era pela ida do secretário de Educação, Lourenço Braga, convocado para dar explicações sobre a greve dos educadores. O secretário não compareceu pela segunda vez, mas enviou uma carta pedindo um prazo de 48 horas para se manifestar. O anúncio gerou revolta e vaias por parte dos grevistas. Depois do anúncio, o clima ficou ainda mais quente. O presidente da casa, deputado Davi Almeida, disse que oito parlamentares pediram a cassação do mandato dele, alegando que ele estava manipulando a greve dos professores. Davi e o deputado Vicente Lopes quase foram para a briga. Os seguranças da casa e outros parlamentares precisaram intervir para tentar acalmar os ânimos dos dois deputados. Fui à tribuna para fazer o comunicado e reagir de uma forma que eu acho que eu devia reagir, porque toda vez eu vou pelo diálogo, eu vou pelo entendimento, e se não tiver reação, eles vão continuar avançando. Então agora eu reagir e vou me posicionar dessa forma. O que está no requerimento, o qual eu assinei, foi cópia taquigráfica da sessão de terça-feira, foi imagem do plenário, exatamente porque naquele dia o secretário de educação tinha sido convidado para vir à sessão e o presidente Davi, ao término da reunião, ameaçou responsabilizá-lo por crime de irresponsabilidade pelo seu não comparecimento. Por causa da confusão, a sessão desta quinta-feira foi suspensa por alguns minutos. O que tem é que o governador, vamos dar nome aos bois, o senhor amazonino Armando Mendes, está ameaçando o presidente da Assembleia de Cassação e isso é inadmissível. A categoria diz que não, mas os dois sindicatos que representam os educadores estão divididos. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas não confirma a união com o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus. Lamentamos muito a postura do Cintean em não ter atendido o nosso pedido fraternal de nos unirmos na mesa de negociação em benefício da nossa categoria. O governo oferece 15,53% de reajuste, mas os professores não abrem mão de cobrar 35%. Na Assembleia, os deputados de oposição afirmam que um estudo técnico aponta que o reajuste pleiteado pelos professores é possível. A margem de manobra do governo do Estado, tanto do ponto de vista de recursos do Fundeb, como do ponto de vista também da receita corrente líquida, é uma margem muito maior, muito mais ampla do que o governo admite nas suas negociações. A Seduc diz que se aceitar a proposta dos professores, a perda do governo pode ultrapassar os 40%. Mesmo o Estado prometendo acionar a justiça, nesta sexta-feira, os grevistas ligados à Aspro Sindical prometem fazer mais uma assembleia na sede do governo e afirmam que a greve segue por tempo indeterminado. Quem vai decidir? Isso é a categoria, é a base, não é o sindicato que decide se a greve acaba ou não acaba. Rescente o professor! Rescente o professor! Pois é, e ainda em clima de tensão, hoje à tarde o Cintean realizou uma assembleia para discutir se aceita a proposta do governo sobre o reajuste salarial. Vamos ao vivo conversar com o repórter Márcio Azevedo, que acompanha tudo isso. Muito boa noite, Márcio! Oi, Mariana! Boa noite! Olha, a assembleia dos professores na Arena Amadeu Teixeira terminou há cerca de 20 minutos. Foram quatro horas de muita confusão, muito bate-boca. Os professores não chegavam a um consenso sobre se mantinham ou não a greve, se aceitavam ou não a proposta do governo. E o negócio é que por aqui esquentou, como nós vamos ver em uma reportagem que nós fizemos. Antes do início da assembleia geral, os professores já demonstravam insatisfação com a proposta do governo. Se a gente fosse somar o que seria realmente justo, seria mais de 35%. Até a promoção para mais de 5 mil professores foi vista pelos educadores como apenas mais uma manobra do governo. O nosso plano anterior já tinha um plano de saúde. A única coisa ali, que também já estava afirmado que ele iria dar esse ano, é o aumento de vale alimentação. Fora isso, a gente está brigando mais pelo nosso salário, porque ele quer dar uma coisa de abono e depois quem nos garante que vai ter o ano inteiro? Quem nos garante que vai ter daqui para os aposentados? Durante a assembleia, os professores rejeitaram de forma definitiva o reajuste salarial de 15,53% oferecido pelo Estado. Após mais de duas horas de discussão, o comando de greve tentou votar uma contra-proposta de correção de 27%, mas o que se viu foi muita confusão entre os educadores. Com a rejeição da proposta do governo e a manutenção das greves, nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação, que disse que não irá se pronunciar até ser oficializada da decisão tomada pelos professores. Mariana, olha, a Secretaria de Educação, como a gente falou aí, não ainda deu resposta, espera ser comunicado oficialmente, mas aqui para você ter uma ideia de como ficou exaltado os ânimos, durante uma votação, quando eles chegaram ao consenso, eles encaminharam e aí o responsável do sindicato tentou botar fim na greve e aí aconteceu uma confusão, jogaram água, a gente tem imagens para mostrar aí, para você ver toda a confusão como foi. E daqui a pouquinho, Mariana, a gente volta para falar qual foi o resultado dessa assembleia, depois de tanta confusão entre os professores e dizer para quem está em casa se a greve continua ou não. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Muito obrigada, Márcio Azevedo, ao vivo da Arena Amadeu Teixeira, depois ele conta para a gente como é que ficam os alunos nessa situação. E olha, as eleições foram o principal assunto discutido durante uma reunião do prefeito de Manaus com o secretariado. Arthur Bisneto e Marcos Rota deixam os cargos de secretários e devem disputar o pleito este ano. Com o secretariado municipal reunido, o prefeito de Manaus anunciou as mudanças e falou das cotações para as eleições deste ano. Nós temos o dever de disputar e de ganhar esta eleição, porque nós não queremos mais que permaneça, que perdure a impostura no estado do Amazonas. Arthur Bisneto deixou hoje o cargo de secretário da Casa Civil. Ele atuou na pasta durante sete meses. Bisneto vai voltar ao cargo de deputado federal em Brasília. Faltava a questão política na Casa Civil. Então nós conseguimos dar esse toque político e manter a questão administrativa completamente controlada. Nós tivemos 65 projetos aprovados, mais de, enfim, nós tivemos mais leis aprovadas, aliás, que passavam pela Casa Civil. O vice-prefeito Marcos Rota, que comandou a Secretaria de Infraestrutura por pouco mais de um ano, também deixou o cargo e diz que estará à disposição do partido, o PSDB. Estou saindo, inclusive, dessa solenidade e vou até o gabinete do prefeito para que a gente possa continuar conversando e ver de que forma eu possa contribuir com este ano eleitoral. Ao todo, os cinco secretários deixam os cargos, além de Artur Bisneto e Marcos Rota, Afonso Lins, do Procon Municipal, Mário Barros, do gabinete do prefeito e João Luiz, da Singel. As mudanças estão relacionadas às eleições deste ano, mas até agora eles não definiram que caminhos vão seguir. Destes cinco nomes, os de Artur Bisneto e Marcos Rota são os que ganham mais força nos bastidores da política. Inclusive, há uma possibilidade dos dois concorrerem ao governo do Estado. A seguir, Piratas dos Rios assustam comandantes de embarcações e passageiros com assaltos violentos. É o que você vê depois do intervalo. Você ouviu os cargos? ou? Pós – Música 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 Obrigado.